A poda dos pés de Jamelão começou há duas semanas. Algumas avenidas, como no Jardim Planalto e no Atlântico, já receberam a visita da equipe da Comurg. Agora o trabalho está sendo feito na avenida Fué de José Seba, no Jardim Goiás. Antônio já viu vários motociclistas caírem por causa do Jamelão na pista. Isso aí praticamente todos os dias tem alguém caindo, principalmente o motoqueiro aqui. Se ele descer com alta velocidade, ele corre risco. A poda dos pés de Jamelão acontece da seguinte forma, como a gente pode ver aqui atrás. Olha, o pessoal da Comurg vem, tira as duas laterais. Por causa dos problemas causados pelo fruto, há um projeto da Companhia de Urbanização para substituir os pés de Jamelão por outras árvores. Nós já fizemos na T63, no Parque Anhanguera, depois da ponte do Cascavel. Ali foram 110 Jamelões que foram estirpados. Todo ano, acontecem vários acidentes envolvendo principalmente motociclistas que caem na pista escorregadia por causa dos Jamelões. O mais recente foi em Aparecida de Goiânia, onde duas mulheres ficaram feridas depois que perderam o controle do carro na Avenida das Mangueiras. Esse biólogo explica que os pés de Jamelão foram plantados no lugar errado. Quando ela foi plantada pelo ponte que está aqui, entre 20 e 30 anos ela deve estar aqui. Então não tinha o que nós temos hoje de veículos, de asfaltamento e tudo mais. Ainda segundo o biólogo, para fazer a substituição dos pés de Jamelão, é preciso antes fazer um estudo, para saber qual árvore pode ser plantada nas ruas de Goiânia. O tricção é uma planta que poderia não produzir frutos, e é que é difícil, plantas para ter o porte, que nós temos aqui, todas produzem frutos, ou frutos que pudessem ser leves, alados, como talvez um IP. Só que o problema do IP, ele vai ficar sem folhas no determinado período do ano. E ele sem folhas no período do ano não vai seguir o que se quer com uma planta, uma árvore dessa forma, para manutenção da temperatura.